Imagina que você, primeiro, herança genética capilar não é do pai, é da mãe, tá? Não é o seu pai careca que te faz careca, é a família da tua mãe. Não, mas toda a família da minha mãe é cabeluda. O gen da calvície vem, é, mas sua mãe pode ser cabeluda, e o seu avô, o pai dela... Tudo cabeludo, a parte do meu pai que é careca. Esquece, mas a genética vem da mãe, tá? Pode ir pesquisar. É, meu pai só tinha os paralaminhos. E o Bola tem cabelo. Eu tenho cabelo. E olha que você judia do seu cabelo, né? Judia. Pô, cara, você pinta o cabelo. Mas você não quer fazer umas aplicações, Bola no Cabelo? É bom. De quê? Teu cabelo tá muito fininho. É, mas tá bom, cabelo lindo. Não, mas faz um a cada três meses. Aplicação de quê? De... Duda asterida. É isso. Minoxidil. É bom. E complexo vitamínico. Só que a duda asterida, ela é um bloqueador de DHT. Não, tá bom. O que significa isso? Quer contar o seguinte, como é que é a calvície em homens? Testosterona convertendo num hormônio chamado de hidrotestosterona através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Tá. Você começa a perder cabelo. Você pode usar um bloqueador de 5-alfa-redutase dessa enzima pra reduzir o seu DHT. Perfeito. São dois medicamentos. Duda asterida e finasterida. Só que num percentual da população de homens, deixa o cara mais brocha. Isso que eu ia falar, você me falou uma vez que finasterida dá uma molengada. Dá, dá uma molengada. Não, não é nem molengada. Ele tira a fritura. Entendi. Sabe a fritura? Tira. Você entendeu? É. Tira o barulhinho da fritura. Sabe? Entendi. Sabe o biquinho, bola assim, ó. Sentindo tesão. É, tira o... Como é que chama? O libido. É. Dá uma reduzida no libido. Dá uma reduzida em uma parte da população. Tá. Então isso é... Só que imagina o seguinte, você faz o transplante capilar, não faz? Pô, dobrei três vezes. Imagina uma torneira, você tem uma piscina e uma torneira aberta. Então vai vazando. Tá. Você lava a mão, os cabelos... Sai um, lava a mão, sai outro. Ainda. A hora que você vai ver... A hora que você vai ver... Tá descampado já. Você tá daquele jeitinho ali do carioca. Mas eu ainda agi no tempo bom. É. Não foi total, porque acho que total é pior ainda. Aí ele pegou... É, total do dia pra noite você fica cheio de cabelo, né? É, você fica um cara estranho. Aqui você já ficou diferente? Muito. Muito diferente. Não, mas aí é porque eu tinha raspado o cabelo. Eu enganava. Eu fazia igual o Trump. Eu fazia aquele... Sei. Aquele combo... Sim, pega de lado e deixa crescer. Isso. E joga de lado. Passa de lado. Que engraçado, cara. Eu tinha um brother nosso, o Vlad. O Vlad fazia isso. O Vlad tinha uns... Se ele penteasse pra cá, o cabelo vinha até o ombro. Como ele penteava pra lá... O que você tá tomando aí, Caioca? Que você disfarçou pra caralho pra tomar? Os remedinho da pressão? Ou esqueceu de tomar o Tadala de hoje? Não, Aze. Aze? Aze. Ah, entendi. Aze 500. Entendi. Eu dei uma derrubada, parei de treinar. Aí o Aze vai dar... Eu tô meio que secreção. Aí o Aze dá um... O médico mandou eu tomar. Entendi. Entendeu? Magabundinho. Eu sei. Você entende do bagulho? Deixa eu ver. Que medicamento é esse? Azitromicina, cara. Azitromicina. Azitromicina é bom pra DST também, né? Quando o cara tem alguma DST, toma isso aqui. Nossa, cara. O cara tá podre. Parabéns. Eu peguei um puta resfriado. Se você estiver com algum bichinho, entendeu? Azitromicina, geralmente é... Ajuda. É. Pega um bichinho no pau, toma uma zomitromicina. Por isso que eu falei vagabundinho. Você que não entendeu. Eu já tava lá na frente. Não, eu não passei bem essa noite. Os caras ficam solteiros e já vai fazer azitromicina. Pelo amor de Deus. O cara deve estar com os puta sucrilhos na piroca. Vai na farmácia e a gente compra as azitromicina e compra a camisinha. Tá com sucrilhos na piroca. Não, eu falei com... Nossa, a vida. Eu falei com o meu médico hoje de manhã... Entendi. Aquela coceira maldita, né? É, turma, vamos ficar espertos aí, viu, gente? Aí eu pedi pra vó comprar que não deu tempo. Dá uma olhada. Aí o meu médico pediu pra eu, falou, cara... Toma uma azitromicina que passa. Não, porque senão você vai ficar 10 dias assim. Joado. Coceira fodida. Porra, você se esmou com isso, né, cara? Tu vai ficar me zoando também? Hoje vocês resolveram o dia pra me zoar. Não, caramba. Ele vai chorar de novo. Não, cara. Não me chama pra zoeira que me chove. É que o cara tomava azitromicina e manjado. Quem me conhece sabe. Eu sou um cara muito bonzinho, mas me chamou pro galo de briga, fodeu, meu. Eu acabo com o terreiro. Jamais, jamais. Eu sou daqueles de dar strike. Não, para. Agora regou, né? Agora regou. Agora regou, né? Não esquece que eu vou te ajudar. Como é que é? Como é que eu falava mesmo? Tu vai ver. Mas enfim. Falamos de cabelo, agora vamos falar da... Mas já que eu falo de cabelo, você é a favor de procedimentos estéticos que a turma quer fazer? Olha aí, cheio de botox aí, cara. Tá cheio de botox? Não sei, ué. Não, mas eu sou a favor. A galera faz até muito meme comigo, porque eu sou um cara que eu sou a favor. Então, pô, eu fiz o transplante capilar. Eu faço as infusões na cabeça pra reduzir queda de cabelo. Esse cara falou que eu tenho que fazer. Eu acho bom. É, não, mal não faz. Não, é assim, porque o bola tá com o cabelo muito fininho. Mas o cabelo fino do bola é porque pinta, cara. Sim, mas é bom ele passar alguma coisa. Por exemplo, você vai adubar o seu corpo pra dar uma fortalecida nisso. Eu acho bom. Pelo menos a cada três meses você fazer. É a Duda Asterida, né? Não, porque o bola tem o cabelo muito bom. Eu tô achando o cabelo dele muito fino. Tem que tomar cuidado com a Duda Asterida. Com a Duda? É, porque tem uma parte da população que a Duda Asterida deixa o cara afim só de assistir televisão. Entendi. Mesmo injetável? Mesmo injetável. Mas aí dá tadala pra ele. É, dá tadal. Pô, eu tomo a uma, cara, vou tomar aqui. Um liga ou tu desliga. Eu já tomo pouco remédio, vou tomar mais. Você já tomou tadalinha? Tchá. Diz que é bom pra ver do braço, né? É, exatamente, com vasodilatador. Mas tá meio dilatador. Mas cinco miligramas, tá? Não precisa mais que isso. É, cinco miligramas. Cinco miligramas, de três a cinco miligramas, vasodilatação, todo dia. Mas você tomou pra dar uma cutucada? Não, vasodilatação mesmo. Pra ficar bonito, assim, na foto. Não, entra na suplementação. Ah, tá. Existe um medicamento manipulado que você manda fazer e que tem aí de três a cinco miligramas de tadalafil e outros suplementos pra melhorar o processo circulatório. Você sabe que tadalafil, arginina, são bons medicamentos pra melhorar o sistema circulatório até do cabelo. Caramba. Diz que é bom pra próstata? Também, três a cinco também. Sim, bom pra próstata, assim, pra regular a pressão. Porque o medicamento ético pra ereção é vinte miligramas. Entendi. Tem uma gramagem maior. Vinte? Vinte miligramas. São quatro comprimidos? Pra que isso tudo? Pra que essa ignorância toda que ia virar o kit de bengala, cara? Pois é, não, mas eu tô falando do medicamento ético da farmácia. Sim. O cara falou lá na farmácia, falou assim, ó, me vê um Cialis aí, que é o ético da... Ah, ele vem com vinte? Da lá filha, tem vinte miligramas. Ah, entendi. Esse você manda fazer com... Eu nunca tomei Cialis. Esse você manda fazer em manipulação cinco miligramas. Eu nunca tomei Cialis. Entendi. Nunca tomei... Cialis é tadalafil. Não com essa dosagem. Pensar que você era caro, hein, cara? Pô, o cara era um caminhão de dinheiro. E hoje é baratinho, né? Hoje o cara agora, sabe o que é? São os análogos de GLP-1. Trulicite Saxenda Ozenpik. Isso é caro, hein? Puta merda. Mas não precisa tomar Ozenpik, né? Cara, sabe o que é um novo agora que custa oito mil reais. É, eu vi, mas diz que também parece que você fez... É, como é que chama? Diminuição do estômago. É, só que você sabe que todos eles têm o risco da cabeça de Ozenpik, né? O cara fica cabeçudo. Cabeça de alfinete. É. Parece o Pedrinho. É. Tudo isso... Mas por que dá essa cagada na cabeça? Porque o cara perde muita massa muscular. É a dificuldade da pessoa de comer. Os análogos de GLP-1, esses medicamentos, eles retardam o esvaziamento gastro. Então você fica com a comida no estômago por muito tempo. Então você se sente enjoado. Você fala assim, nossa, vai ter que comer uma fideuada aqui no vídeo. Quero mais, é.